Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em quarentena e a gente não pode sair de casa. Então a gente vai aproveitar esses dias que a gente está em casa para fazer uns vídeos para vocês. Nós vamos mostrar algumas receitas inglesas para vocês que o nosso pai ensinou para a gente e uma delas é os contos que a Marina vai fazer hoje para vocês. Outro dia eu venho aqui fazer uma receita inglesa para vocês e então agora é com a Marina. Tchau pessoal! Oi gente, então hoje eu vou fazer escoma para vocês. Mas primeiro, sempre quando você vai fazer uma receita, você tem que levar a mão. Tem vários tipos de escoma para fazer. Doce, salgado, mas hoje eu vou fazer salgado porque é o meu preferido e da minha mãe. O nome desses frances é cheese and onion. Então vamos para a lista de ingredientes. Você vai precisar de cebola caramelizada. Carinha. Carinha. Fermento. Crêmio de trato. Bicarbonato. Sal. Meu peixe Tiz queijo Eu preciso arrumar o cabelo Porque Me pinica Como Esse vai precisar de manteiga Primeiro eu vou rolar o que? Você tem que tomar muito cuidado Porque pode cortar o dedo Eu não quero dedo nos meus gones É pra eu falar isso? Gente, meu braço está doendo muito Pra eu me ajudar, por favor Gente, esse é meu pai Tem que colocar duas colheres de chá De fermento aqui Gente, meu pai me ensinou um negócio Que tem que passar assim pra não ficar muito Aí fica bem certinho Aqui Gente, eu vou ter que colocar meia colher de sal de chá Meia colher de chá de sal Meia colher de chá de sal Meia colher de chá de bicarbonato Uma colher de chá de creme tato Agora você vai ter que peneirar tudo em um pote maior É se ficar mais bonita E depois sal Gente, eu gosto muito de fazer isso O meu pai Ele faz pão Ele fez pão hoje pra manhã O nome do fermento do meu pai é Fred Nem estranho, né? Fred é fermento? Isso, Fred é fermento Por causa do Fred e Merritt Mercury Eu tenho que cortar manteiga em cubinhos Mas eu vou pegar manteiga Porque é muito perigoso O meu pai, gente, tá dando aula de história pra mim Ele tá dando história de inglês da Inglaterra História de inglês da Inglaterra A gente falou sobre os vikings Rapunz, normans Isso Sobre os celtas Gente, agora eu vou colocar aqui Que eu preciso misturar Agora eu vou ter que esmagar a manteiga aqui Porque eu tenho que misturar Eu tava esperando a Júlia assinar o papel do céu Aí o coronavírus chegou E... Dava só um pouquinho O coronavírus chegou Acabou tudo Não, não acabou tudo não É, agora a gente não sabe quando que a gente vai pra um quarto É, eu acho que tá bom aqui Tá bom Agora eu vou adicionar o queijo Agora eu vou adicionar o queijo Agora, gente, eu vou adicionar um pouquinho de leite Eu acho que eu já fiz isso com umas três vezes, ou quatro, ou duas vezes Gente, eu tenho que adicionar mais um pouquinho de leite Onde tá, é a mulher É, é a sede A gente, a nossa também estrela Mas ela vai ficar muito boa Primeiro você tem que mexer com a faca Pra depois mexer com a mão Ah, tem que puxar tudo em um pontinho Pra ver se briga Agora eu tenho que espalhar a farinha E agora eu vou juntar com a mão Pra depois colocar ali pra, aqui na mesa E agora eu vou colocar E agora eu vou salvar um pouquinho Agora eu preciso de um negócio lá pra pegar Gente, primeiro eu vou passar um pouquinho de farinha no rosto A massa tem que ficar mais ou menos dois dedos de altura Agora eu vou cortar Mas como não tem cortador redondo Então eu vou cortar um copo Agora você coloca em uma forma com papel mantendo Agora você coloca em uma forma com papel mantendo Tem que deixar um pouquinho de espaço Porque os cons crescem um pouquinho A última vez que eu fiz as coisas Era quando a Larissa Lampou aqui pra tirar foto da gente Quem não viu as fotos Tá no Facebook, no Instagram E também o vídeo Que tá muito legal O resto que sobrou em volta O resto que sobrou em volta Eu vou sovar de novo E aí cortar Tem que sovar um pouquinho Mas tem que tomar cuidado Pra não trabalhar muito Porque senão a massa não cresce Porque senão a massa não cresce O forno já tem que tá ligado O forno já tem que tá ligado pra aquecer, né? E tá mais ou menos Deu ao grau Mil? Não! É quanto? Não é mil Duzentos e vinte graus Olha como se o copo Deu ao quanto é quenteiro Até oito Deu dez Agora tá pronto Mas tem que colocar no forno Mas você tem que chamar alguém Porque isso pode se queimar Vem? Agora eu deixo assando Por uns doze, quatorze minutos E coloca o relaxinho aqui, ó Gente, agora falta cinco minutos Depois quatro Você coloca a forma aqui Pra não, é... Pra não queimar aqui Você coloca isso daqui Pra bundinha dos escondas não ficar úmida Opa! A bundinha dos escondas não ficar úmida Um minuto eu vou dar molhada Um minuto meu pai vai dar... Uma olhada Desculpa! Eu ainda tô pensando A bundinha dos escondas A gente tá esperando Eu vou ler o livro pra vocês Não gosto, né? How does baby feel? Baby is yawning How does baby feel? Bebê está bocejando Como o bebê se sente? Vou lá ver a porta 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 Fechada Ok, fecha a porta E depois vamos dar molhada Nas escondas Agora meu pai vai tirar A molhada Nas escondas Agora meu pai vai tirar os escondas E agora eu vou deixar esfriando pra depois eu comer Tchau Agora eu vou cortar ele pra comer Porque eu não aguento mais E pra mostrar pra vocês Ele é fofinho A textura é boa O cheiro é bom Ele tem textura meio de boa O tradicional é o doce Que eles colocam geleia De fruta E creme No geral No salgado Eles colocam só manteiga Gente, tá muito bom Agora eu vou chamar o inglês pra ver se tá aprovado Carinha, dedinho Hum, looks very nice Perfeito E aí, gostaram? Espero que vocês tenham gostado E a receita é bem fácil Dá pra fazer em casa Se você curtiu Dá um like E você que não é inscrito Se inscreva Que a gente vai tá fazendo mais receita No próximo vídeo A Mariana vai fazer Vicks Point Tchau A Mariana vai fazer Vicks Point